Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 4 de maio de 2021. Mercado levemente otimista no mundo afora, com as reaberturas da economia pós-lookdown e balanço das empresas dos Estados Unidos e Europa, e também por aqui, vindo bem, fazendo um clima levemente otimista, apesar das bolsas operarem nesta manhã de forma mista. Mas o clima está otimista em função do aumento de petróleo agora, por conta da retomada da economia e também o outro elemento que faz a gente acreditar no otimismo, são as empresas de turismo que estão se valorizando a partir do dia de ontem e nesta manhã. Por aqui, todos à espera da data do Copom, que deve sair na quarta-feira, que vai sair na quarta-feira. O mercado está esperando um reajuste de 0,75 na Selic e nós estamos com um ambiente favorável a isso. Todo mundo entende que isso é uma medida que vai ser boa para a nossa economia. Aumento de juros não é legal, mas para a gente poder conter essa onda inflacionária e ajustar os pontos da nossa economia é um remédio que não é tão amargo assim. E os bancos sustentam a bolsa no dia de ontem. Bancos se valorizaram, bancos, como eu sempre digo, está em dúvida? Compra bancos. Vamos às bolsas aqui pelo mundo. Sessão asiática, Nikkei 225 fechou 0,83% negativo. Hang 100, 0,94% negativo. Futuro de índice agora, nesta manhãzinha, S&P 500 também operando levemente negativo, 0,13, o S30 0,1 negativo e o Nasdaq 0,38% negativo. O tom do otimismo vem do petróleo, WTI 1,8% de aumento e o Brent 1,92%. Euristoques menos 0,3% negativo. No calendário econômico, nada de relevante. Gente, hoje eu vou fazer uma análise do índice aqui, tá bom? Para vocês. Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o índice no dia de ontem, num gráfico de 5 minutos. Muito volátil o índice, fiquem atentos. 1.200 pontos nessa subida, mais 1.500 nessa descida. Depois começou a subir, foi 1.100. Depois voltou, 7,680 e 8 pontos. Então muito volátil. Tem que ficar atento. Recomendo operar das 9 às 10, dá para tentar operar little box. Depois das 10 e meia, a gente costuma operar prospera, ou a favor da tendência aí com as nossas operações, os nossos setups, para tentar pegar parte desses movimentos. Todo início de mês costuma ter liquidez, costuma ser volátil o índice. Não foi diferente no dia de ontem. Então ele está muito suportado no 119.500. Esse deve ser a bola da vez, é o VWAP. Ele terminou aqui, bem no VWAP, 119.500. Eu acredito que ele vai abrir levemente em alta hoje, apesar das bolsas por aí tão levemente negativas. Mas o tom, por conta de ata do Copom, e alguns elementos aqui da nossa economia, não faz acreditar que ele vai abrir levemente negativo. Mas ele deve ficar rodeando, não deve fechar o dia muito acima do dia de ontem. Mas pode ser que ele tenha volatilidade, não igual ontem, porque o primeiro dia do mês tem muita volatilidade. Ele deve ficar mais comportado no dia de hoje, tá bom? Eu sou Marcelo Campi, esse foi o resumo da ópera. Balança, mercado, balança!